Galo, Galo Como para todo time Então a vitória para a gente É muito importante para a gente estar distanciando Das outras rebaixamentos Não, acho que se ele está acompanhando O Atlético aí Ele já está vendo O que o time tem feito Ou o que ele deixou de ser feito E se eu não tive oportunidade com ele Foi Que ele achava Que não era o meu momento De estar tendo oportunidade com ele E ele sempre falava para mim Para eu continuar trabalhando Que uma hora ia chegar E eu acho que eu continuei Trabalhando e dedicando Nos treinamentos Para que na hora que uma hora chegasse Não pegasse surpresa Renan, os jogadores do Flamengo Estão dizendo que esse jogo É um jogo de inteligência Que eles devem jogar com muita inteligência Contra o Atlético Para conseguir a vitória Os três pontos aqui dentro da arena do Jacaré Como é que deve ser a postura do Atlético No campo para amanhã? Ah, é um jogo de bastante concentração Um jogo de bastante dedicação também Que vai Eu acho que vai ser decidido nos detalhes Então é o foco da gente Entrar concentrado Do início ao fim Para conseguir a vitória O time do Galo Quando ele volta Está em ascensão Você vê que os números Melhoraram em relação Ao que o Luciamburgo Tinha apresentado Está subindo A média de gols Também subindo E a defesa De 1,3 Conseguiu baixar Bem a média Para 1,3 Era de 1,87 Para você ver Principalmente a questão da defesa Quando você entrou A defesa Deu aquela estabilizada O gol também Deu a estabilizada E o goleiro agora se firmou Como é que é isso para você? Estou muito feliz do trabalho Mas o principal agora Está ajudando a sair da zona De rebaixamento Está distanciando Da zona de rebaixamento E o foco O foco é totalmente brasileiro A gente infelizmente Perdeu o Palmeiras lá Não era o resultado Que a gente queria Mas agora O foco passou a ser totalmente brasileiro E a gente vem conversando muito Que atrás da partida É dedicação do início ao fim Para a gente estar conseguindo as vitórias O mundo da bola Acaba dando muitas voltas Você vai se encontrar Com o Luxemburgo Como é que está sendo isso Para o Renan? Acho que eu vou estar se encontrando Com o Flamengo Acho que O foco não é o Luxemburgo O foco é o Flamengo A gente está Entrando aí de campo Para jogar contra o Flamengo E é Dedicado ao início ao fim E Deus quiser Quando tem o vitório Renan O ataque contra o Flamengo É um dos piores Do campeonato brasileiro E já está muito criticado Durante toda a competição Você acha que isso facilita? Você vai um pouco mais Que a equipa do? Não, claro que não Acho que Cada jogo é um jogo E Se der bobeira Os caras têm certeza Que vão fazer Então é Manter a concentração Manter o foco Do início ao fim Renan A conflita do Atlético e Flamengo É um jogo de muita rivalidade Uma rivalidade histórica Em um dos lados O Flamengo vai ficar atrás De um dos Inevitavelmente Em um dos tempos Você vai pegar uma pressão Muito grande ali Está preparado para essa pressão Como é que vai ser Essa situação Para você lá Particularmente? É manter tranquilo Acho que eu tenho que manter O foco dentro de campo Esquecer o fora de campo Para me estar dedicando Para dar o meu melhor E conseguindo contribuir com o Atlético Galo Galo Galo